Oi, meu povo! Eu sou a Mara Alcaminho e você está no Comida de Verdade! Hoje é dia de... Ai, que saudade que eu tenho no Pará Hoje é dia de... Pô, Pará! Este é o famoso 16 sonelais Oi, meu povo! Oi, Poli! Oi, meu dia! Oi, eu fiquei sabendo de uma fofoca e eu vim aqui pra conferir. É verdade que é filial do governo Peso? Pode ser! É Peso, hein? Vamos ao que interessa? Comprovar se é tudo isso que eu estou falando de vocês aqui em Brasília. Parabéns! Vou apresentar pra vocês o casal da Raiz. O casal da Raiz, esse nome é muito chique. Você tem que explicar primeiro onde é que vem esse da Raiz? O casal da Raiz aí é originário, né? A municília. Tem que ir aqui? Não! Então, me fala uma coisa. O que foi que os parais estão perdidos aqui no Brasil? Como é que aconteceu isso? É... É... A gente... Isso mudou no Brasil em 2014, né? E aí, a gente ficou com muita saudade da nossa comida. Com muita saudade. E a gente pensou que não montar um restaurante, matar a saudade não só da comida, mas também dos paraíseos que vierem aqui, né? E saudade do nosso soldado, do nosso povo, da nossa cultura. A gente se sente aqui meio que em casa, sabe? A gente se sente lá. Então, essa é a que a gente ficou com a visita de família. Exatamente. Adorei conhecer vocês três, agora que a gente é da mesma família. Adorei, mas eu vim aqui mesmo pra comer. Vamos? Acabar com essa conversa boba. Vamos? Inclusive, eu vou até levar. Vai fazer massa comer aqui. Que é outra tia oi burro ali. Olha aí. Ó... Todo pra ti, olha a minha coxinha. Tipo uma patola de carangueira. Os carangueiras. Os carangueira primeiro é essa. Eita, mais maluco. Combi essa, eu me sofri aí. É assim, jovem. Você tá comendo? É comendo. Comentinha. Deixa a ideia, né? No lugar do... Se fosse um coxinha de frango, né? No lugar do frango, é a carne do carangueira. Isso aqui é patola de carangueira, que esse carangueira é de Ceará. E essa aqui, que... Ah, se tem um camarão. Não tem essa aqui, de camarão. Pois não, senhora. Sim, senhora. Tá ferrado, hein? É nóis. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Não precisa ser do Pará pra gostar do que você gostar desse. Camarãozão aqui. Acabei de comer uma coxinha aqui. É criação da casa. Repete. É coxinha de jambu com patapá de camarão. Mas essa coxinha aqui, ela é uma invenção nossa. Só tem aqui no do Pará. Por isso que o nome dela é coxinha do Pará. Tá tardado. Essa coxinha aqui, pelo jeito que eu tô vendo, olha só. Tá sequinha. Você perguntou o que diz aqui? Agora ainda. Isso é muito interessante, gente. Porque coxinha que você compra, a pessoa fala assim, quer que esquenta o hidrônomo? Pum, ó. É frito na hora. Ai, que delícia. Eu guardava o meu carro com o outro. Próximo. A diferença do Brasiliense com o Paraíso é simples. Aqui a gente bota farinha na comida e no Pará. A gente põe a comida na farinha. Essa farinha molhadinha no caldo do caranguejo. Fala aí o que eu tô comendo. Casquinha de caranguejo. Eu tô tomando um tacacá com quantos mil pontos de distância? Dois. E ele tá melhor do que no Pará. Nossa. Desculpa aí, Pará. O tacacá é meu, toma a hora que eu quiser. Ai, que delícia. Quando eu falar no Pará, eu vou falar a mesma coisa. Não, o Brasiliense que aprendeu a fazer um tacacá. Isso aqui dá energia sexual? Tô precisando. Comecei a suar. Pra você, a informação mais preciosa vai vir agora. Isso aqui, ó. É um remédio da ressaca. Então isso é muito importante você saber. Então se você tá com aquela ressaca que você tá pedindo pra morrer, liga aqui que eles entregam um tacacá pra você sobreviver. Esse é o mais gostoso de todos. Vamos lá. Esse aqui eu vou deixar por último. Esse eu acho que tem que ser primeiro. O que que eles estão comendo aqui? Esse aqui é o batapá. Pensa aqui, só quem não é paraíse, chegar na batapá lá da Bahia, a gente também tem o nosso batapá lá no Pará. Só que tem alguma diferença no batapá da Bahia. Por exemplo, o nosso... Esse aqui tem... Vai tá muito fácil. Tem que entender. Camarão, que é leite de coco. Isso aí tá em comum com a Bahia. Só não tem as castanhas, né? Ameduíno, leva gengibre, tem castanhas. Mas aí é o problema de camarão no burro, medeio e peixe no burro. Uma delícia. A base aqui é a mesma, né? Que é arroz com pinjambu. O pato-pato. Aqui é com pato, é um arroz de pato, pato de espiado. E aqui é o camarão de saudade, camarão seco. É bem tradicional de lá, chamadas paraíse. Como se fosse um arroz de tacacá, sabe? Porque tem o camarão, tem a do cupi e tem o jambu, que tem no burro da casa. O jambu aqui que manda no prato. Esse aqui aqui. Ah, sim, é arroz paraense com batapá. Agora. É a bagunça também. Tem essa mistura aqui? Não. É que você come em dois pratos, né? Não, mas assim, é... Exato. Olha aqui como é que você gostou. Vai, termina o que você tava falando, porque eu tava aqui. É porque eu não vi não, mas tá comendo. Não tá? Tá. E aí, ao invés da gente comer o patapá com arroz branco, a gente come com arroz branco. Ah, é que você tirou isso então, né? Foi. De misturar. Nossa, e esse pato? Isso aqui é num almoço de domingo. Gente, olha só, eu sempre achei manisoba um negócio muito feio. Mas vamos ver se eu vou tirar a minha má impressão de manisoba, porque eu nunca gostei muito de manisoba. Deixa eu misturar a manisoba ali. A manisoba, ela vem e dá uma lição de vida pra gente, né? Ela não julgaram que ela apareça, porque eu sou paraíso. Quando aparece é mais profunda, né? Ela nos mostrou outra coisa também. Por quê? E tanto de gente que morreu, eu até descobri que só nos sete morreu. De um dia morreu sete, né? Morreu sete. Por favor, eu não derro de ter comida. Uma comida tão gostosa, sim, claro. Eu comino aqui um arroz de pato muito gostoso, que é um monte de pato, que vai aumentar o resto da vida. Mas essa comida de vocês, ela é simplesmente perfeita. O que eu percebo é que foi feio, aquilo que você falou é muito interessante. Foi feio pra família. Eu não estou me sentindo de comer num restaurante ou pedindo uma comida, um delivery. Parece que eu tô no almoço em casa, você acabou de fazer e a gente sentou tudo junto. É, você bota amor, né? Tem razão de todo mundo estar bom de vocês. Tem razão de vocês estarem pensando em expandir, em crescer, em aumentar. E o que vocês ganham do que? Eu não conheço o Brasil. Agora a gente vai chorar nas mãos. Vamos chorar. Gostinho. Gostinho. Eu tô falando a verdade. Eu tô mentindo. Eu me super bem, só que eu vou morrer de saudade de algumas coisinhas aqui e aqui. É o que a gente faz. Vamos lá, se eu quiser fazer uma comida paraíso em casa. A base de tudo é a farinha. Temos a farinha grossa, que é a farinha de mesa. Temos a farinha firme para fazer farofa. Temos a farinha de tapioca para tomar o açaí. Temos as cachaças. Temos as cachaças de jambu. Isso, cachaça de jambu. Tem a semente, a flor de jambu. Olha só. Ela também deixa a flor de dormente. Tem a nossa pimenta com açaí. Muita coisa legal, mas eu duvido que você tenha a cara em mim. Tô bom. Pra se ler difícil de achar. Tô bom. Só do porrudo. Tô pequeno. Vamos lá, eu vou te mostrar. Vamos lá. Opa, o que é isso aqui? Isso aqui é o do porrudo. Tugubi. Pra fazer o tacacá. E esse vem de lá? É da manhã de lá. Já vem temperado? Vem temperado. Vem temperado. E você vende desse jeito. Se você quiser comprar aqui, passa aqui e pega. Eu pego. Vamos lá. E ele disse o seguinte, que tem caranguejo aqui. Então vamos ver se é verdade. Vamos lá. Olha, nós temos aqui. Catado já. Catado já. Temos a patinha. Temos a patinha. E a patoninha. E a patoninha. Tá bonita, hein? E se tu tiver com bastante paciência, também tem ele inteiro. Tem siri também. Tem siri. Tem siri. Tem siri. Tem também o caranguejo inteiro. Obrigado. Tem siri. Tem siri. Olha. Tem siri. Esse caranguejo. Olha só. Camarão. Olha aqui. Tem receio. Tem salgado. Pronto. Desculpa, não vai ter. Olha, gente, que legal. Na empalagemzinha já, ó. Esse aqui é o vatapá. 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 Pra você que tá afim de comer em casa, tá com preguiça de fazer, ó. Vatapá curtinho. Vatapá curtinho. E aqui, o nosso querido. É. Jambu, chicória. Tá curtadinho. Que legal. Pra você que não conhece o Rio do Pará, tem essa curiosidade de conhecer. Aqui é o lugar. Pra você que gosta de comida boa, independente de onde seja, aqui também é o lugar. Então, muita gratidão e carinho de vocês, pra vocês, pra vocês. E que abra os seus caminhos do Pará. Grave-se nome. É, eu costumo dizer que as pessoas, quando vêm num lugar, eles nunca imaginam um ralo, que é pra você montar um espaço desse. Fazer pelo outro lado do Pará, dois mil quilômetros. E a vida de vocês vem com essa dificuldade, não vem? Quando começou, não era assim. A gente vendeu um carro, depois vendeu outro. A gente morou numa kitnet, muito pequena. Dois filhos e um cachorro? Dois filhos e um cachorro. Eu e uma mulher, dois filhos e um cachorro. E a gente andou de ônibus, a gente pegava carro emprestado. Os amigos, né? O Vida de Verdade vai colocar você aí, ó, no circuito de Brasileiro, pra que todo mundo vire aqui, pra conhecer um trabalho maravilhoso, que pertinho da gente, precisa do Pará não, tá? O Pará é aqui. Acredita em mim. Com o Vida do Pará, queremos presentear com a Nossa Senhora de Nazaré, que é a padroeira do Pará, e os paraenses. E agora vai ser esse momento, pra que ela possa continuar em virando o Vida. Eu acho que não... Ai, que... Eu nem vou fazer cara de surpresa, porque a gente tinha me contado aquele episódio. Ansioso! Estou te passando, estou te passando. Bem, dia de estilo, estarei aqui pra me ajudar tudo com vocês. Que dia que é? Em outubro? Segundo domingo, já. Aqui, lota. Todo mundo vem aqui pra despedir essa energia boa, e um pouquinho de espiritualidade não faz mal pra ninguém. E aqui tá coberto? É isso que eu quero mandar. Tá bom? Não, viu? Deixa eu pegar a minha cintinha. Deixa eu ver a terceira, não? Não vai falar nada, vou levar. Beijo! Fui! Tchau, tchau!